Galera, vocês que estão acompanhando os vídeos aqui no canal, vocês viram que começamos um projetinho na bike de um inscrito aqui do canal. E hoje, você sabe o que que acontece hoje, Bel? Será? O que será que acontece hoje? Então, você sabe, a gente acabou de finalizar a bicicleta motorizada e ela tá bem aqui, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês ainda porque, galera, eu vou trazer o Davidson aqui em casa e quero pegar a reação dele ao ver ela pronta, tá? E também quero ver a reação de vocês e quero que vocês comentem muito aqui pra mim o que que vocês acham. Ela tá bem aqui. Biel, fala. Ficou top, não ficou, mano? Ficou doida demais, velho. Ô, viado, ficou muito top, mano. Ficou muito doida, velho. Cê é louco. Galera, falar pra vocês, a bike ficou muito top. Tô louco pra mostrar pra vocês, tô louco pra ligar ela logo, pra gente ver ela andando, ela encena, botando pra quebrar. A gente sabe que a bicicleta motorizada, no começo, ela não anda muito, né? Mas, enfim, andando todos os dias, vai amaciar e vai sair muito videozinho aqui no canal também mostrando ela pra vocês, rolê com duas bike motorizadas e tudo mais. Mas, enfim, Biel, agora vamos lá. Carro passando aqui, o quilo aqui embaixo, aqui na porta, o carro do ovo passando na sua porta. Olha o carro do ovo. Na sua porta? Olha o carro do ovo. Na sua porta? Na sua porta? Não. Mas, enfim, galera, mandei mensagem pro Deus aqui já. Olha, cê vê a mensagem desses caras, velho. Oi, bebê. Ó, cê vê esses caras, velho. Depois fica pagando de doido, né? O nome que vai gravar o cara, velho. Tá vendo, cara? Eu passo o número pra cês. E olha o que que acontece, é que os caras estão mandando um coraçãozinho pra mim e tudo mais. Quer ver, eu mando uma mensagem pra ele aqui, ó. Qual é, viadão? Tô chegando aí, demorou? Já fica aí na porta, hein? Naquela rua lá da escola lá. Eu só vou passar e pegar o cê aí. E aí, quero ver o que que cê vai achar da bike. A bicha tá top, hein? E aí, Biel? E aí, o que será que vai achar? Será que vai gostar? Será que vai achar a dor? Ele já até visualizou a mensagem aqui, ó. Já é, tô descendo. Já tá descendo pra lá. Demorou. Ele tá ansioso mesmo, porque ele já logo já vê a mensagem, já tá daqui, já deu pra vir pra cá. E ele mandou mensagem pra mim já tem um tempo. Então é o seguinte, galera. Vambora lá buscar ele. E assim que ele chegar aqui em casa, vamos pegar a reação dele. Então cês vão acompanhar esse vídeo aí que tá muito top, tá? E aí, desses vídeos que cês gostam mesmo, né? Então vambora lá. Chegou. Vai? Aí, Biel, aí vai entrar, Biel. Vai, que zora lá. Ah, rapaz. Não, ele acaba vindo lá falando, tô pensando só no motorizado. É, Biel. Coisa, tô pensando só no motorizado. E aí, mano? Agora a bike tá aí. Cê queria a bike, a bike tá aí, ó. Nossa, monta a bike. Ele pediu a bike, então toma na bike. Agora é comigo, né? Agora é só ligar e meter o louco, mano. Igual eu falei pra você. No comecinho demora um pouquinho, mas igual eu falei que se a gente desce pra uma rua ali mais de boa, né? Que seja um asfalto, tipo, descendo, aí cê vai e desce no embalo que ela vai ligar, entendeu? Porque é no começo, né, Biel? É, no começo é foda. É cabuloso. Tem que anunciar, estranho e tudo isso. E a minha, né? Eu liguei na minha rua de pedra aqui e eu ia ter descido essa rua aqui umas 15, 20 vezes só pra ligar minha bike, né? Mas assim, agora na rua de asfalto vai dar bom, mano. Vai dar bom. E a bike tá aí, ó. Aí, galera. Vou mostrar a bike pra vocês, mas olha pra vocês verem como é que tá a bikeinha do bicho, ó. Porque é que ela ficou antes, né? Nú, cê tá doido. Olha como que ficou. Tem muita coisa pra mexer ainda, né? Tem. Mais pra frente cê vai mexer, mas enfim. Vai tá muito top. Aí a fita era pra esse aqui, mano, ó. Porque seu quadro é muito grosso, aí o suporte não dá. Aí eu fiz igual o meu. Mas é melhor assim, porque cê tampa o CDI. Que aí na hora que cê for lavar, não tem problema de cair água, entendeu? A vela não tem problema de molhar, não? Não, a vela não tem problema. O único problema é aqui, ó. Mas aqui, quando cê for lavar, é só cê não jogar água direto aqui. Cê precisa jogar água no motor direto. Cê joga, tipo, dos lados, mas não joga direto. Mas na chuva, aquele negócio, o motor tá ligado, não dá nada, né? Porque vai continuar quente do mesmo jeito, igual moto. Vai evaporar antes. Não, é. É, bem isso. Aceleradorzinho tá aí. Pega pra cê ver no acelerador. Pra cê ver que é até um pouco mais duro que o meu, mano. Porque no começo é assim mesmo, mano. Isso é cabuloso, né? É meio duro, mano. A embreagem pra cê ver também. Pega na embreagem pra cê ver como é que é meio dura. Tá com a porra, viado. Porque é embreagem nova, mano. Motor, aí... Aqui é treino, né? Depois que cê continuar a andar nela todos os dias, aí vai gastar um pouco de embreagem, vai gastar... O motor vai começar a dar uma desgastada, mas desgastada boa, né? Que negócio desgastada boa. O semáforo assim, pra deixar ligado, a mão vai embora. O começo, na verdade, nem fica, né? Depois que cê vai amacinhando, aí o motor começa até a lenta, aí já era, velho. Mas enfim, a bike tá aí. Gostou da bike? Fala pra galera, gostou da bike daquele espírito? Tava sonhando, né? Não tem jeito. Tá alegria meio estranho. Eu falei... Ô, mano, ontem à noite, pra cê ter ideia... Pra cê ter ideia. Ontem à noite a gente montou, foi só o quê? Foi só o tanque e o motor e o carburador, né? Que tava montado. Só isso, galera. Só tinha isso aqui, ó. Motor, o tanque e o carburador. Mais nada. E o escapamento, né? Aí ontem à noite, o que que eu fiz? Montei esses aqui, coloquei no lugar. Coloquei o CDI, mas eu coloquei hoje, né? Mas já fiz a ligação, tudo bonitinho do CDI. Coloquei a corrente aqui, entendeu? Então, tipo assim, já deixei encaminhando. Aí eu e o Biel, chegou hoje, né, Biel? Nós compramos a fita, os trens, aí eu fui. Coloquei fita aqui, coloquei fita aqui. Coloquei o cabo, liguei o cabo certinho. Tanto da embreagem, tanto do acelerador. Dei uma reguladinha de leve aí. E a básica, porque na verdade não tem como nem regular assim, entre aspas, né? Você só coloca de uma forma ali que aciona a embreagem mesmo. E aí, agora vai estar aí. Vocês têm ideia, mano? Eu, na verdade, ontem, se a gente continua ontem, nós teríamos terminado isso ontem, né? Na verdade. Isso aí é coisa rápida. Seria terminado ontem. Mas, enfim, hoje terminou. Agora nós vamos fazer o quê? Tacar a gasolina? Cadê a gasolina? Trouxe a gasopa? Cadê ela? A gasopa do menino aqui. Essa gasopa aqui é a pura água, tá? Pode tomar um gole, mano. Você vai ter que tomar um gole em comemoração. Toma um gole. Toma um gole de Coca-Cola pra gente. Dá um gole de Coca-Cola pra nós. Mas, enfim, galera. Esse é o vídeo aí. Vocês viram a reação do Deus. Comenta muito aqui embaixo também o que vocês acharam, velho. Ficou muito top a bike, mano. Isso é louco. Não tem nenhum o que falar, velho. Nossa, ficou maravilhosa. Maravilhosa a bike mesmo. Já, já. Vamos passar pros próximos vídeos, né? Vamos ligar ela. Vamos maciar. Vamos dar um rolezinho pra gente soltar esse motor cada vez mais, né? E aproveitar também que o tempo tá bom, né? Porque, porra, o tempo também é que a cidade só tá chovendo, né? Mas, enfim. É isso aí, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já deixa aquele like. Dá aquela dedada no like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Clica na opção todas. Pra quando sair vídeo novo aqui no canal, pra ir na barra de notificação do seu aparelho. Tá vendo os vídeos que tá saindo aqui? Só vídeo top. Então, clica lá. Não perca, que é uma coisa melhor. Me segue lá no meu Instagram, que é arroba leandocurtes, underline reserva. Porque o meu principal perdi, né? Então, no caso, o quê? Lá no Instagram sempre sai primeiro. O vídeo saiu no canal? Lá no Instagram eu posto em seguida. Então, tipo assim, se vocês seguindo lá, você vai ser um dos primeiros ou até mesmo o primeiro a ver o vídeo. Não vai perder novidade nenhuma. Não vai perder vídeo nenhum. Então, é isso aí. Segue o Davidson lá também. Que agora tá com a motorizada aí. O bagulho é doido. Biel também sempre vai ajudar a gente. Daqueles piques, você tá ligado? Biel, você tá acostumado aqui. Lucas, vagabundo, só fica jogando. Mas enfim. É isso aí. Mas é isso aí, galera. Até a próxima. É nóis, valeu! Ui! Ui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.